E aí pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui, foi uma sugestão do Júnior Theodoro. E aí eu achei muito legal porque muita gente que me segue aqui no YouTube são pessoas iniciantes, não são profissionais, muitos moram muito longe e não tem professor por perto. E aí ele me pediu para mostrar a escala cromática. Eu achei muito legal, então vamos fazer isso aí. Eu estou aqui com um Fossati, modelo artista, só que é um modelo já antigo, já tem uns 10 anos esse instrumento. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre esse instrumento aqui, é muito legal. Mas vamos lá. Uma coisa que eu tenho que explicar antes. O Oboé, para tocar as oitavas agudas, ele tem registro, certo? Então a gente fala sempre de primeiro registro, segundo e terceiro registro. Mas o meio furo, ele também é um registro. Porque para tocar Ré, Dó sustenido no médio, a gente tem que abrir esse meio furo. Então ele também funciona como um registro. Então as únicas notas que não vão ter registro é o Si bemol, grave, juntamente com Si médio, Si natural e Dó. Porque o Dó acaba sendo uma outra posição nessas três notas. Si bemol, Si natural e Dó. Então as únicas que não têm registro. Todas as outras notas do Oboé têm algum tipo de registro. Então vamos lá. Si bemol, Si bemol, todas as chaves fechadas, mais essas daqui. Eu aconselho sempre que vocês apertem bem no meio, tá? Não aperta só a chave do Si bemol, tá? Por que isso? Porque é fácil desregular essa daqui. O sistema da Fusati não tem a ponte aqui embaixo. Mas mesmo assim, acostume a pegar sempre bem no meio. Olha só, bem no meio. E também tem outro motivo. Que é aí para você fazer uma cromática, é mais fácil. É mais fácil você partir do meio para cá, do que você pegar bem em cima e querer escorregar para cá, tá? Então lá, temos Si bemol, Si natural e Dó, correto? Aí aqui, Dó sustenido. Do Dó para o Dó sustenido. Como que faz? Você pode escorregar, né? Ou você pode usar a falange. Só que a falange, às vezes, não é muito rápida. Dependendo de onde você vem e para onde você vai, você tem que escorregar o dedo. Certo? Então, aprenda também a escorregar o dedo. Tanto para ir quanto para voltar. Ah, mas meu dedo não escorrega direito. Então, pega aí a oleosidade aí da testa, do nariz. E aí você vai conseguir escorregar. E aí é só o dedo, certo? Nada de ficar fazendo esse movimento aqui com a mão, tá? Ó. Então, dedo flexionado, dedo esticado. Dedo flexionado, dedo esticado, o Cordó sustenido. Ré, Ré, Ré sustenido, mais distante. Aí não tem problema de você pegar com a mão mais esticada, com o dedo mais esticado. E aqui temos o Ré sustenido de mão esquerda. Certo? Quando que a gente vai usar esse Ré sustenido? Quando nós temos que vir do Dó sustenido ou I pra ele. Então, Fá de forquilha, Mi bemol, Ré bemol. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá de forquilha. Tá? Então, eu falei ao contrário, eu falei descendo, que geralmente nos métodos é assim, né? Quando a gente tá subindo, a escala cromática é sustenido. Quando a gente tá descendo, a escala cromática é bemol. Tá? Então, Dó sustenido ou Ré bemol. Ré sustenido ou Mi bemol. Correto? Fá natural. Ou Fá de forquilha ou Fá de mão esquerda. Fá sustenido. Não tem o que fazer. Sol natural. Não tem o que fazer. Sol sustenido. Aqui. Essas duas também servem. Também servem. Então, Sol sustenido. Sol, Sol, Sol sustenido. Ou aqui. Sol, Sol, Sol sustenido. Tem uma diferença entre eles, mas aí eu explico em outro vídeo. Então, Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si natural. E Dó. A partir daí, a gente vai usar os registros. Então, Dó sustenido com meio buraco. Então, Dó sustenido. Ré natural. E Ré sustenido. Meio buraco. Certo? Mi. Fá natural. Fá sustenido. Sol e Sol sustenido. Primeiro registro. Lá. Lá sustenido. Si natural. E Dó. Segundo registro. Dó sustenido. Ré natural. E Ré sustenido da terceira oitava. Nada. Geralmente, aqui aberto. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Terceiro registro. Da terceira oitava. Certo? Então, vamos seguir. Então, Dó. Ré. Dó sustenido. Ré. Meio buraco aberto. Ré sustenido. Aqui ou aqui. Mi natural. Já da primeira oitava. Primeiro. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Ainda com o primeiro registro. Aí, Lá. Já com o segundo registro. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Aí, a partir daí, as coisas mudam um pouco. Por quê? Existe algumas variações de digitação. E aí, isso vai depender. O que você vai utilizar vai depender do oboé. Depende um pouco da palheta. Depende. Tem algumas situações que vai usar um ou outro. O que eu costumo usar? Dó. Dó sustenido. Só que eu uso com Ré e Dó junto. Ou seja, eu acabo fazendo uma forquilha aqui. Né? Uma meia forquilha. Por que que eu uso aqui? Para controlar a afinação. E no meu caso, eu me sinto mais seguro. Me dá um pouco mais de estabilidade. Então, Dó, Dó sustenido. Sem nada. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Aí, Mi. Mi pode ser assim. É uma posição de Sol sustenido com meio buraco e terceiro registro, em vez de primeiro. Então, Mi. Fá. Mi. Fá. Natural. O Fá tem o boé que funciona melhor com meio buraco aberto e tem os que funcionam melhor sem. Fá sustenido. Pode ser feito assim. Só acrescentar esses dedos. Ou assim. Aí, meio buraco fechado. Terceiro registro. E aqui. Fá sustenido. Sol. Sol também muda. Porque pode mudar, dependendo do instrumento que você tem. O boés que não tem essa ponte aqui. Que no caso, ó. Quando você aperta o Sol sustenido, essa chave abaixa. A chave do lá, ó. Certo? Tem instrumentos que não tem essa ponte. Então, você não pode fazer uma posição de Sol sustenido assim, ó. Primeiro dedo. Sol sustenido. Fechado aqui. Sempre com terceira oitava. Fá sustenido. E dá o natural. Isso sai um Sol. E instrumentos que não tem essa ponte. Você tem que fazer Fá, Sol. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer essa forquilha. E apertar aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá. Isso. Assim. Tá? Com o terceiro registro também. Também dá pra fazer com instrumentos que tem essa ponte. E aí, se você tira tudo. Próxima nota. Sol sustenido. Com o terceiro registro. Então, Dó. Posição de Dó natural com o terceiro registro. Vai soar um Sol sustenido. Da terceira oitava. E Lá, né? Muita gente me perguntou. Como que pode fazer o Lá? O Lá é. Primeiro registro. Chave do Sol e chave do Ré. Isso funciona. Outra posição é. Assim. Faz meio buraco. Olha lá. Meio buraco. Chave do Sol. Com o primeiro registro. E o Ré. Aí, às vezes, funciona aqui. Tá? Agora, as outras. Tá pra fazer até o Dó, né? Mas aí, isso aí eu mostro depois. Tá bom? Então, lembre-se sempre da postura da mão. Pra você tocar bem. Tá? Não precisa apertar os dedos. Olha sempre a cor da unha. Se a unha fica amarela desse jeito, quer dizer que você tá apertando muito forte. Vamos ver se eu consigo fazer focar melhor isso aqui. Olha lá. Tá muito forte. Você não precisa deixar a unha assim. Ela não tem que ficar amarela, ó. Ficou amarela, tá apertando muito. Tá? Então, se você tá apertando muito pra tocar, então é bom mandar o instrumento pra dar uma checagem. Pra ver se não tá vazando, não tem sapatilha torta. O correto é não precisar apertar. Nada. Certo? Então, é isso aí, gente. Depois, fiquem aí. Se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações. Deixa aí um comentário, uma sugestão de vídeo. Porque depois eu vou gravar um vídeo falando desse Fossati Artista aqui, mais antigo, com banho de ouro. E, ó. Banho original. Esse banho aqui é original. De fábrica. Tá bom? Então, valeu, gente. Até a próxima.